A gente tá aqui no meio da rua. O que vocês fariam se tivesse agora um palhaço? Do nada, parece um palhaço aqui no meio dessa rua deserta que a gente tá andando. Pareceu! E aí, meu irmão, acabamos de acordar. Mostra sua cara de sono, mostra sua cara de sono. Aê, acabamos de acordar. A gente comprou isso aqui, ó, tem que calma aí que a câmera, ela embaça nesse calor aqui de Orlando. A gente comprou esse muito brabo por quantos dólares? Cadê? Dois dólares. 1,99 ali, dá pra vocês verem, né? E pra quem não sabe, isso daí, ele é usado pra poder ir na praia, pra poder surfar, né, na hora que a onda fica rasa e tudo mais. Lógico, eu acho que vocês sabem, meu Deus. Isso aqui, skinboard. É, skinboard, é, exatamente. Só que a gente mora uma hora e meia da praia, então a gente tem que separar um dia pra poder ir pra praia. E aí, Deus, ele é muito bom com a gente. A gente acordou. Olha isso aqui. Começou a irrigar e a gente tem literalmente um caminho ali no meio pra poder fazer skibboard. Vai, Luiz, hora da verdade. Três, dois, um. Vai, Luiz, hora da verdade. Três, dois, um. Eu tô deslizando, mano. A gente não conseguiu surfar no quintal de casa, então a gente mudou de ideia e decidiu pegar o carro. É? A gente decidiu mudar de ideia, pegar o carro e vir pra praia. Mano, mas pelo menos você não é o pior, véi. Chegou uma galera aqui em casa, mano, e tão batendo na porta igual uns loucos, véi. Olha lá no carro. Ó, tá. Olá. Mentira, sério? Mano, eu mesmo achei sim. Mano, eu tô louco, peguei morto. Mentira, velho, não. Tá falando sério? Você esqueceu que foi no aeroporto? Tá falando sério que não conseguiu nem abrir a porta do carro. Outro lado. Vocês estão ligados? Isso aqui é o maior slingshot do mundo. Sério? Do mundo. Boa sorte, gente. Bom conhecer todos vocês. Bom conhecer vocês. Valeu, gente. Mais bom proveito do carro. É demais. Uma frase motivo nacional. Ah, isso aí. Nada que seja ruim que possa piorar. Tchau. Viva, elas não voltam. Fala pra Jesus que eu amo ele, pô. Boa sorte, mano. Vai dar tudo certo no final. Ou não, mano. Ou não. Mas é, o que importante é o que importa, velho. Vou morrer, velho. Últimas palavras dele é vou morrer. Vou te conhecer. Sessão do sexo. É a primeira descida, velho. Gente, tá tudo marcado de cala. Cheio de cala, amor. Que hora, velho, tá muito boa. A primeira descida é ruim. A primeira, a segunda. A terceira. A terceira tá aqui assim, ó. Mano, ela tá segurando entre os negócios. Ela tá literalmente pegando o terceiro, velho. Mano, eu não parava de girar, velho. A gente acabou de chegar em casa. A gente tava em uma loja muito irada que tem aqui nos Estados Unidos. E abriu uma novinha aqui perto de casa. É uma loja chamada Goodwill. Que é tipo, as pessoas vão lá, elas doam as coisas e a loja vende aquilo que é doado. É basicamente isso. Muito capitalista. Mas aí tudo que tem na loja são coisas que, né, já foram usadas por alguém antes. Só que aí você chega lá e é tudo muito barato. Uma camisa é um dólar. E você acha coisa de casa, você acha espelho, você acha cadeira, tudo. Quadro também, quadro também acha. E aí hoje a gente achou uma casa nova. Só que não pra gente. Pro Coronguinha. Cadê o Coronguinha? Coronga, Coronga. Ei, psiu, psiu. O pessoal quer te ver. A gente achou uma casa nova pra ele. Essa aqui é a nova casa aquário do nosso Coronguinha. Olha só, mano. Olha a diferença. Olha só o tamanho desse pra aquele ali pequenininho. Caraca, mano. Tá louco. Ele vai poder nadar agora, né, irmão? Eu tô dormindo de noite, né, tranquilão. Todo mundo se nece. Só escuta o Coronguinha, filho. Dando uns nadando rapidão assim, ó. Ele vai e volta. E eu só escuto isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ouvir mais pra você. Tipo um bagulho assim e água voando, mano. Eu acho que ele é tão pequeno que tem hora que ele tá dormindo e faz... Aquecida, mano. E junto com o aquário veio essa pedra, veio petisco, dentro... Ah, eu pensei que isso aqui era um apontador, mano. Raquetezinha aqui de... Esse negócio de você pescar peixinho, né? Pra você poder pegar ele. Quando você vai lavar o aquário, você pega o peixe assim, você põe ele num negócio menor, lava o aquário e você devolve ele. Uau, você virou experiente, mano. Um mês com Coronguinha e você já tá experiente. E aí? Existe realmente alguma coisa entre vocês dois? Existe. Amizade. Existe. Toma, mamãe... O que é isso?